É galera, Neymar não para de ser notícia lá no Mundo Árabe, e dessa vez lá o próprio Cristiano Ronaldo deu uma alfinetada aí no craque brasileiro. Mas a gente tem que começar a saber o que o Cristiano Ronaldo falou sobre o craque brasileiro, já deixa o seu like aí e vamos lá pro vídeo. Tudo começou com entrevista quando o Cristiano Ronaldo foi entrevistado e dizia, abre aspas, que o futebol árabe só deu uma crescida após a sua chegada. E realmente Cristiano Ronaldo não tava errado, quando ele chegou, todos os noticiários ali noticiando a sua chegada, falando que ele era apenas um craque que tava no final de carreira e que não tinha mais utilidade pro próprio futebol. Principalmente dele ter tido uma temporada horrível pelo Manchester United e também ter acabado até pegar do banco. Porém, não demorou nem seis meses para que uma enorme movimentação de jogadores de alto calibre fosse atraído pela Liga Árabe. Mas não só pela grana, mas principalmente pela presença do próprio robozão. Entre algum desses jogadores se destacaram o próprio Benzema, Kanté, Randy Mares, que acabou ganhando a Champions com o Manchester City e o próprio Neymar, né? E Cristiano Ronaldo não estava errado com a sua chegada e principalmente agora com a chegada do Neymar, o futebol árabe acaba impactando no mundo da bola. Mas chega de enrolação, você tá aqui pra saber o que o próprio Cristiano Ronaldo falou sobre o Neymar. Logo depois da última vitória do Eunássia por 4x0, com dois gols de Cristiano Ronaldo, ele após a partida comentou em entrevista sobre o próprio Neymar e o crescimento da Liga Árabe. Onde ele dizia, abrindo aspas, que novos craques iriam começar uma nova jornada no mundo árabe. Está acontecendo já faz tempo, o Neymar é o caso mais recente, porque ele é um top player mundial. E ele foi pra uma equipe muito forte, certamente ele vai dificultar o meu trabalho e não há pouco. E sempre é bom jogar contra melhores do mundo, afirma Cristiano Ronaldo, fecha aspas. Pois é galera, Cristiano Ronaldo deixa claro aí que a Liga Árabe está crescendo exponencialmente e com a chegada do Neymar não vai ser diferente. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. É nóis, valeu!